Bom, vamos ver aqui como é que a gente baixa os codecs, então aqui tem o codec XP, clica aqui em download, vai dar o download aqui, aí é só clicar aqui ó, pra dar o link do download, vê se é salvo onde você quiser, vai tá salvando aqui ó, bom, depois de salvo né, eu só vou ver aqui no desktop aqui ó, o XP, basta você instalar no teu computador ó, clica aqui e clica em executar, tá, eu não vou instalar aqui que já tá instalado, e você grava aí no pendrive, no teu CD e leva junto, quando for fazer aula e apresentação, as vezes você precisa instalar o codec para os teus vídeos rodarem, quando teu vídeo estiver no formato WMV, dificilmente vai precisar disso, mas não custa nada levar.